E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando. E hoje eu vou fazer uma gameplay aqui, deixa eu ver com o que rio. Acho que eu vou de novo no suporte, já pegaram o suporte, acho que vai ficar meio zoado se eu também pegar. Esse cara me pega suporte e vai no top, velho. O que é isso, velho? Que time de merda, hein, mano? Tamo sem stun, velho. Vou pegar outro suporte mesmo e seja como for aí, mano. Vamos ver o que que rola aí. Pior que eu não queria pegar esse hero, eu queria pegar outro, mas como a gente tá sem stun, eu vou ter que acabar pegando o Whitslayer. Nossa, pelo jeito aqui... O Mage Ben tá bem lagado, olha como ele demora pra carregar. Se eu falar nisso, espero que eu também não esteja com ping tão alto, senão vai ferrar tudo. O Glaces vai comprar a Ward? Quero saber que build que o Glaces vai fazer, velho. Porque dependendo da build que ele fizer, eu vou ter que fazer outra diferente. Tipo, se ele fizer Astrolabe, eu não posso fazer outra Astrolabe. Vai ficar zoado. Vou pôr o stun aqui logo de cara e vamos ficar de olho na build do Glaces aqui, o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Por isso, o TFK não tá comprando porra nenhuma, velho. Aí é foda. It's my duty To please dead booty Can you Dig it Para as bolas, para as bolas Você pode compreender? Onde está meu dinheiro? Para as bolas, para as bolas Beleza, temos um award anti-gank ali Onde está meu dinheiro? Cuidado Você vai me atingindo seco? Você é uma garota de fogo Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? É poralid Se me está ficando mal Onde está meu dinheiro? É meu doido Por favor, meu padre Você pode ver? É meu doido Por favor, meu padre Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? É meu doido Por favor, meu dedo Sim, podemos Sim, podemos Para as mãos Para as mãos Para as mãos É meu doido Por favor, meu dedo Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Ah 1 2 2 2 3 2 2 3 D Você não lupa. E você, noob. E você farm. Não... Slegtau! Wtf é isso? Por que não, polícia? Nossa, era pra eu ter um par da outra e sim Facilha Você pode ver? Onde está meu dinheiro? Você pode ver? É meu trabalho Por favor, dad Aqui está meu Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro É meu trabalho Relativar Onde está meu dinheiro Onde está meu dinheiro Estou em suas costas Para os mundos Para os mundos Para os mundos Para os mundos Casaude Para os mundos Para os mundos Para os mundos Para as mundos Para os mundos Para os mundos Para você Você sabe se compara? Para os mundos É meu irmão Deamparei Idiot. Aí vai ser foda, velho. 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 Tá foda. Acho que eu vou fazer uma bota de mana. Vou fechar o item mais barato aqui da bota de mana. E o que eu ia fazer? Vou fechar um desse daqui. Comprar outro TPP. Puta merda. Esqueci as wards. E aí vai ser foda, velho. E aí vai ser foda, velho. E aí vai ser foda, velho. Nossa, que bug foi esse, velho. Nossa, spunei ali tudo... Nossa, sem comentários, velho. Não tem nem o que eu falar, velho. Que merda de stream foi aquele? Não. Não, caralho. Onde está? It's my duty, bossy, please, dead booty. To the wing bows, to the whales. It's my duty, to please, dead booty. Invisibilidade. Dig it. Trying to catch me strutin' dirty? The Legion has destroyed a hell town. We have destroyed a Legion Tower. Trying to catch me strutin' dirty? Where my money at? Yeah, we can! To the wing bows, to the whales! One of your structures is under attack. You gonna get the cane. Where my money at? Serial killer, I've duty. Please, dead booty. Slap that! Get it up! Where my money at? You got your cane? Slap that! Can you dig it? Termina aqui a bota de mana. I'm trying to catch me strutin' dirty? I'm going to buy it. I'm going to buy it all like this. Okay, I'm going to buy it a Ward, right? I'm going to buy it an foreign code. Now I'm going to pick each other. Glicious tá rushando Astro? Não, não tá rushando Astrolabe. Não sei se eu faço Astrolabe ou se eu puxo uma estátua daqui. Quem foi lá morrer, velho? Scout, caralho. Nossa, esse lag aqui vai ser bom. Caralho, o Flute caiu. 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 Se eu não me engano, deixa eu ver. Caralho, o Flute caiu. 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 Ele levou. Ele acho que levou no top. Se bem que não, no top foi os Krips, eu acho. Foi a Lidia. Foi, foi a Lidia. Peguei. Peguei. O Hellborn, tinha destruído uma Lidia. Tchau! Foda, não entrou ninguém comigo na jungle. Guardar e correr, porque o meige bem com certeza vai entrar. Onde está meu dinheiro? O Blacksmith vindo, não entrou. Ah, boa! Dei fogo nele. O que é isso? Nossa, eu não peguei o ult. Olha... Que merda, velho. Eu vou base depois dessa. Nossa, depois dessa merda que eu fiz... Vamos comprar mais wards aqui, comprar algumas revelations e vamo lá. Puta que pariu, eu tô puto, mano. Era pra eu ter pego o ult, cara. Você está me achando? Você está me achando, cara? Sim, nós podemos! É meu descoberto... ...como de descoberto. Bussi, onde meu dinheiro está? Você está me achando? Você vai pegar o cano? Sim, nós podemos! Tenta me achando, cara, suca-fú. Na sua casa! A legião destruiu uma torre de Hellborn! A senhora, você está me achando, cara. Tuco eu, cara! Você está me achando. Você está me achando, cara! Finalmente, agora eu peguei o ult, vou dar um pulo na base primeiro, comprar um TP, e depois eu vou com esses caras aí. Tem mais Ward? Não. O que eu faço? O que eu faço? Não! Eu derroco! Estou na PSAVIAIST trajes de maio? De um dos seus artigos está subterrubado! Certo. Mocê está em dinheiro? Para os wing-bobos! Para os pés da saia! Estou empurrando a maio? Para os wing-bobos! Para os pés da saia! Can você achar isso? É meu dever! Por favor, DAD BOOTY Você vai conseguir o cano? Oh, Wario! Você está me encontrando de novo? É meu dever Por favor, DAD BOOTY Você está me encontrando de novo, DAD BOOTY Você pode acertar? Para os WINGBOWS, para os WELLS Você pode acertar? Não, DAD BOOTY O cara acha que eu não vi ele usando a aça sinxual, velho Tomar no cu, velho Se foder, está achando que aqui é o que, mano? Me 300, porra Onde está meu dinheiro? É meu dever Por favor, DAD BOOTY Onde está meu dinheiro? É meu dever DAD BOOTY Onde está eu? É meu dinheiro Onde está meu dinheiro? Pode ser? Por favor, DAD BOOTY Pode ser, DAD BOOTY DAD BOOTY Sim até o tempo T determinado Onde está senhor? Onde está ele? O cara, além de achar que eu sou noob, ele acha que eu sou surdo ainda. Mano, ele usa Assassin's Creed do meu lado, velho. Ele tinha que usar, tipo, aqui longe, mano. Ele usa do meu lado e eu escuto ele usar o item, cara. O item faz barulho, mano. Porra, os caras são muito sem noção de game, velho. Assim vai ser fácil. Tipo, por causa do lag também, por causa de... Como é que fala? Por causa do meu tempo de reação também, do lag mental, digamos assim. Eu não consegui ver ele usando Assassin's Creed, mas eu escutei o som. Então, mano, é só dropar o ar de mim e já era, mano. Caralho! 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 Filhas da puta, mano. O time não anda junto é foda, viu, mano? O que que esse solo não tava fazendo, mano? Demorou pra caralho pra chegar. Agora ele resolve usar as skills, velho. Agora o cara fugiu, velho. Porra, mano. Vou comprar mais ward aqui. Se tivesse ward eu matava esse filho da puta. O cara entrou aqui pra dar TP, velho. E aí, porra, mano. Olá! O que é isso? Caralho, não acredito que está aqui deu fail, velho. Deu fail mesmo? Ah, que mentira! Do the wing bows, to the whales. It's my duty. Please, dead booty. To the wing bows, to the whales. Tryna catch me striding dirty. Deu surfing! Slow him! Ele não teve muita culpa, velho. O problema é a porra do time que está toda separada, velho. O que vocês estão fazendo? A legião tem destruído uma torre de hellborn. Esse time retardado aqui vai ser difícil ganhar esse game. Slow him! Tivemos... Tivemos... Where my money at! Letra할 메ijo, to the whales. Tivemos... Uma das suas estruturas está sob ataca! Estou lá atrás! Para os cavalos, para os mundos! A Hellborn destruiu uma legenda! Quem tem um desejo de morte? Onde o meu dinheiro está? Nossa, esse jogou pra caralho agora! Pôr blood tests! Onde o meu dinheiro está? O que é que eu vou? Não posso me descer em tudo! Deve ter dado nada! Não posso dizer que está com medo! O que é que está com medo? Por favor, estou com medo! Um bom Jardim! Passe-se! Passe-se! Vamos salvar os mundos! A Hellborn ganha! Mano, se os caras seguram mais um pouco esse game, acho que eles ganhavam, porque o nosso time tava meio que vacilando pra cacete. Mas deu tudo certo. E é isso aí, galera. Fui!